Olá pessoal, eu sou o Rafael Foreste, zootecnista e sócio-diretor da Brasil Pices e hoje você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre sistemas UV em lagos e piscinas naturais e ornamentais. Então fica aí que a gente vai explicar um pouquinho para você sobre esse mundo do laguismo. Então gente, a gente vai explicar um pouquinho sobre o sistema ultravioleta, tá? A gente deixou essa nossa piscina natural aqui, ela só está sem o deck, tá? E sem a parte de ornamentação de plantas, porque nós estamos ainda no inverno, né? Hoje é, na verdade, finalzinho de inverno, nós estamos agora dia 6 de outubro, tá? E aqui aconteceu tudo de ruim essa semana. A gente deixou desligado o sistema para a água ficar bem verde, a gente vai mostrar o antes com o sistema de filtragem e agora o depois, uma semaninha com o sistema de filtragem desligado. E o bacana é que ontem choveu. Quando chove na sua piscina natural, no seu lago ornamental, vocês vão notar que se você tiver com o sistema de filtragem desligado, ele sempre deixa a água mais turva ou ela fica verde igual está agora. Então está bem ruim a água. E nós vamos ligar ela para vocês verem a quanto tempo demora para ela sair dessa situação para uma situação de água cristalina, tá? Então aqui é um laguinho de 7 por 3,5, nós temos aí... Ah, e por 1,5 de profundidade, então nós temos aí quase 40 mil litros de água, tá? Nessa nossa piscina. Temos as carpas, né? As carpas estão lá dentro, só que acho que não vai dar para pegar elas. E tudo com areia de fundo, tudo bem natural. Essa areia aqui choveu, né? Mas ela é uma areia bem clarinha. Vocês vão ver aí, o Nathanael vai colocar quando ela está seca, né? Porque ela fica bem clarinha, é uma areia bem gostosa de ficar sentada nela, ficar brincando nela. Então, o que acontece? Você que está com problema de água verde no seu lago Narmital, na sua piscina natural, na sua criação de peixe, na sua criação de camarão, como que você resolve isso, tá? Através do sistema de ultravioleta ou o sistema de ozônio. Eu não uso o sistema de ozônio, eu não gosto muito do sistema de ozônio, tá? Porque a gente não consegue mensurar, né? Nós, consumidores finais, não conseguimos mensurar a quantidade de ozônio que está sendo injetada realmente pelo equipamento. E o ultravioleta, ele sempre funciona muito bem, sempre funcionou muito bem. E se você quiser comprar uma lâmpada de reposição, você consegue comprar numa casa de lâmpadas especiais aí da sua cidade. Em São Paulo é muito fácil de conseguir, tá? Esse aqui é um sistema de ultravioleta de 95 watts, tá? Ela está acoplada ao nosso sistema de filtragem Netune, que ele é um sistema de filtragem para até 60 mil litros para a lago Narmital. A gente sempre usa ele para 30 mil litros, mas vocês veem que para essa nossa piscina a gente deixa só um dele. Então, uma unidade já sustenta quase esses 40 mil litros. E o grande segredo do sistema ultravioleta é você ter um bom dimensionamento, tá? E também você repor a lâmpada a cada dois anos, no máximo. Então, você que tem assim, ah, eu tenho meu sistema, minha ultravioleta é velha e eu estou tendo problema, é porque essa lâmpada, ela tem uma vida útil. Então, é legal você trocar ela a cada dois anos, pelo menos, tá bom? Bem, o grande sistema de um sistema ultravioleta é você ter a seguinte situação. Você ter a bomba que está lá, vocês veem aquele cano azul? É onde está a nossa bomba para fazer a captura da sujeira. Ela vai, joga para o sistema de ultravioleta e depois para o sistema de filtro, tá? Essa é a forma que pode ser instalada para filtros de gravidade. Então, esse filtro que ele está por gravidade, né? Então, a água entra por pressão e sai por gravidade, tem que ser instalada dessa forma. O V antes, filtro depois. Se você já tem um filtro pressurizado, que é esse equipamento aqui, O ideal é você instalar ele depois do filtro pressurizado. Então, a água filtra antes e passa pela ultravioleta depois, né? Então, o nosso ultravioleta, como ele está acoplado ao sistema de filtragem por gravidade, ele está antes. Isso é bem importante. E outra coisa muito importante, tente não fazer reduções na sua hidráulica. O filtro ultravioleta entra com uma polegada e meia, você faz o encaramento de uma polegada e meia. Ele é projetado para uma polegada, usa todo o encaramento de uma polegada. Porque quando você restringe, por exemplo, a nossa ultravioleta está lá com o encaramento de uma polegada. Se você entra com ela 3 quartos, você faz uma redução, isso afeta até 30% na eficiência da filtragem, tá? Isso é muito, muito importante. Porque você acaba estrangulando o seu sistema, forçando o sistema de bombeamento, acaba aumentando o seu consumo de energia e isso pode fazer o seu projeto trabalhar com baixa eficiência e acabar tendo um mau resultado, você não gostando do resultado da filtragem, tá bom? Então, para vocês terem noção, o que eu tenho aqui no meu sistema de filtragem? Tem um filtrinho Netune, outra violeta de 95 watts. E aqui eu só deixo para mostruário, porque aqui a gente está na fábrica da Brasil Pieces. Essa piscina aqui é o nosso mostruário, né? Ela está incompleta, porque a gente iniciou a construção dela no inverno e o pessoal de paisagismo falou para a gente não investir no paisagismo, porque senão ia morrer as nossas plantas. Tanto que é importantíssimo você ter essa noção. A época certa para você fazer o paisagismo. Esses coqueiros, vocês veem que até o pezinho deles está meio remexido, a gente plantou faz umas duas, três semaninhas, tá? Porque se a gente tivesse investido em paisagismo antes, teríamos perdido o nosso paisagismo, tá bom? Então, a dica de hoje é essa. Trabalhe com ultravioletas de qualidade, reponha sua lâmpada pelo menos a cada dois anos, no máximo, tá? A cada dois anos. E tenha um bom dimensionamento. Por exemplo, se você tem um sistema de filtragem física e biológica adequado, você pode diminuir até a sua filtragem ultravioleta ou sua filtragem por ozônio. Se você também tem um filtro caseiro, mal feito, você tem que colocar mais ultravioleta, mais ozônio, para ter um bom resultado, uma água cristalina, igual o Nathaniel vai colocar aqui em algum lugar do vídeo, tá bom? Vocês precisando de dimensionamento, liga para a gente ou entra no nosso site. No nosso site tem todos os dimensionamentos já em cada ultravioleta, beleza gente? Então é isso aí, eu sou o Rafael Forresti, zootecnista, especialista em gestão empresarial, dono do grupo Brasil Pieces. Fica ligado, chama a gente, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pieces. Fala pessoal, 24 horas de filtragem ultravioleta, olha o resultado como já está. Já dá para enxergar melhor o fundo. Aqui é o nosso jacuzzi também, já está dando para enxergar o fundo. A água já está bem mais cristalina. É isso aí, vamos ver amanhã. Olha os peixinhos, já está dando para enxergar, aqui está dando reflexo do sol. Ali, olha as cartinhas. Isso, 24 horas de efeito, hein? Então, amanhã tem mais, para vocês irem seguindo a eficiência do nosso sistema de filtragem, junto com o sistema de filtragem ultravioleta. Fala pessoal, Rafael aqui da Brasil Pieces. Três dias de filtragem, não gravei o vídeo ontem, no domingo, por conta da correria, eu fiz um... estava fazendo uma prova aqui, pessoal. E, olha aqui, segunda-feira, três dias de filtragem, redondinho, quatro horas da tarde agora, eu tentei gravar as três, e olha o resultado de três dias da nossa ultravioleta, fazendo a filtragem da nossa piscina, de quase 40 mil litros. Eu vou pedir para o Nathanael colocar o antes, há três dias atrás, e o agora, tá bom? Olha, a diferença, gente. A água já está cristalina, ela ainda está com um leve tonzinho de verde, vai ficar mais cristalino ainda, mas olha a diferença, já dá para ver os peixinhos, enxergar o fundo, a bomba, então, vocês veem a qualidade dos equipamentos que a gente trabalha. Isso devido ao nosso filtro Netune, que trata 30 mil litros de água, no caso de criação de peixe, no caso de piscinas, pode ser usado até 50, 60 mil litros de água, e uma ultravioletinha aí de 95 watts. das linhas que nós trabalhamos, da linha da Cubos. Isso aí, gente. Então, esse é mais um resultado esperado de uma empresa séria, uma empresa com tradição, uma empresa que está aí do seu lado, com projetos nacionais e internacionais, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Piscina. eu vou te dar um trabalho, 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 eu vou te dar um trabalho,